Você está cansado de cursos que só ensinam teoria e não mostram na prática como construir um site? Preocupado que vai ter que aprender programação e design e que isso vai demandar muito esforço e muito tempo antes de construir o primeiro site? Não quer gastar dinheiro com temas e plugins pagos? Você quer se tornar um profissional, criar sites para você, para outras pessoas e para empresas? Esse curso é para você! Você vai aprender na prática a construir sites profissionais. Adquirindo este curso eu vou te ensinar na prática como construir sites profissionais gastando apenas o valor do servidor de hospedagem. E quando você terminar este curso você vai estar com o seu site pronto. Não perca essa oportunidade, faça sua inscrição agora mesmo. Comprando agora você vai ganhar um super bônus, 10 templates profissionais no valor de R$1.970 e vai sair de graça para você. Então não perca tempo, faça sua inscrição agora mesmo. Eu te vejo no curso. Um grande abraço! 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 Um grande abraço!